Hoje a gente vai gravar um programa chamado IA, modo de usar, em que eu vou explicar como que a gente pode usar a IA no modo conversacional. Você pode explicar para o pessoal como que funciona a sua tecnologia, como que você faz? Claro, Pedro. Pessoal, é o seguinte, o chat GPT é um modelo de linguagem desenvolvido pela OpenAI. Ele usa inteligência artificial. Não, 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 meu chato, meu chato. Pode falar de uma maneira assim, um pouco mais espojada, mais animada, o pessoal se interessar mesmo. Ah, claro. Então vamos lá. Gente, o chat GPT é tipo aquele amigo que sabe de tudo um pouco. Ele usa inteligência artificial para bater papo com você de forma natural, entendendo o que você fala e respondendo de um jeito que parece até coisa de gente. Bora conferir como isso funciona na prática? Viu isso? O chat GPT agora tem um modo almoçado de voz, um jeito bem diferente de interagir com a inteligência artificial. Muito mais natural e fluido. É um negócio bem revolucionário e diferente. Para entender melhor como funciona, é melhor comparar com o que você já conhece. A tecnologia da Siri, Alexa ou Google Assistente funciona mais ou menos assim. Elas ouvem o que você fala, transformam em texto e mandam para um programa rodar algo no computador. E depois elas leem a resposta. Inclusive com aquela voz meio robotizada, muitas vezes com dificuldade de te entender. O chat GPT não. Ele já raciocina em áudio. Em outras palavras, ele conversa. O melhor do que eu ia ficar explicando por que isso é legal, é mostrar para vocês. E hoje no IA Modo de Usar, a gente vai falar em que cenários no seu trabalho, na sua carreira, é interessante conversar com ele. Bora lá? O modo avançado de voz do chat GPT estava disponível só para quem paga assinatura, mas começou a ser liberado para todo mundo. Para ver se já está disponível, vai no app do chat GPT no celular e vê se tem esse ícone aqui do lado de enviar. Quando você clica nele, vai ter a opção de escolher a voz e, em certa medida, a personalidade da IA com quem você vai conversar. Quando essa bola azul aparecer na tela, é que o chat GPT está pronto para conversar. Aí você dá instruções para ele e começa o bate-papo. Vou mostrar alguns cenários aqui. Eu quero que você seja minha professora de línguas. Eu estou treinando inglês e eu quero que você julgue a minha pronúncia, meu vocabulário, etc. Então eu vou falar uma frase e você corrige o que eu falei de errado, beleza? Combinado, Pedro. Pode mandar a frase que eu te dou um feedback sobre sua pronúncia e vocabulário. Manda ver. Sua frase está boa, Pedro. Só vou sugerir algumas pequenas correções na pronúncia. Em I want you to, o want you pode soar mais como vontia. E o about AI deve ter um som mais aberto, como about AI. I want you to record a video about AI. Quer tentar repetir? I want to record a video about AI. Ótimo! Melhorou bastante! Eu vou tentar de novo, mas você fala outros idiomas? Eu falo vários idiomas, como espanhol, francês, italiano, alemão e outros. Se quiser praticar algum desses, é só falar. Pode tentar repetir a frase em inglês de novo. Eu adoro o periquito do Duolingo, mas isso aqui resolve muita coisa. Eu estou participando de um processo seletivo de uma vaga para gerente de produto de inteligência artificial em um projeto aplicado para jornalismo. A vaga é de uma multinacional, exige cinco anos de experiência, conhecimento em algumas linguagens. Eu queria simular uma entrevista de emprego com você para ver se as minhas respostas estão boas. Você pode fazer as perguntas para mim? Claro, Pedro. Vamos lá. Primeira pergunta. Pode me contar um pouco sobre sua experiência na área de inteligência artificial? E como ela se relaciona com o jornalismo? Gostaria de saber sobre projetos ou produtos que você já gerenciou? Olha, gerenciar eu não gerenciei muito produto não, mas eu tenho uma série de vídeos muito boa no YouTube sobre AI e jornalismo. Como é que eu apresento isso? Isso é bom? Isso pode ser um ponto forte. Você pode dizer algo assim. Em meu papel como criador de conteúdo para a série IA Modo de Usar no YouTube, tenho explorado a interseção entre inteligência artificial e jornalismo, além de habilidades para traduzir conceitos complexos em conteúdo acessível e envolvente. É muito melhor do que a minha mãe fala sobre o meu trabalho. Está de parabéns. Obrigado, IA. Bom, estou aqui com o Greg, meu colega de Invest News, e a gente está discutindo algumas ideias para o IA Modo de Usar. Greg, o que você acha da gente falar sobre quais os outros usos de chat GPT conversacional? Você acha que as ideias acabam por aqui? O que você consegue ver no futuro? Olha, no futuro é mais difícil de falar, mas no presente eu já tenho usado o meu bastante, por exemplo, para, como jornalista aqui, bater um pouco de papo e tentar elaborar um pouco mais algumas pautas, né? O seu é uma menina, né? O meu é um menino. Deixa eu chamar ele aqui para conversa, inclusive. E aí, GPT, está ouvindo a gente? O que é curioso é que como eles ainda não estão vendo um ao outro, eles não sabem, né? Mas se a gente contar isso para eles, eles passam a interagir a partir dessa dinâmica, certo? Ele pode tentar. Talvez outro GPT fale com você, tudo bem? Claro, vamos tentar. Outro GPT por aí? Está me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Como posso ajudar? Eu queria que vocês dois discutissem ideias de pautas para o IA Modo de Usar. Oi, outro GPT. Oi, prazer. Vamos trocar uma ideia sobre pautas para o IA Modo de Usar? Que tal falarmos sobre como a IA pode ajudar em investimentos ou em jornalismo? O que acha? Ótimas ideias. A IA em investimentos poderia abordar análises preditivas ou automação de transações. Boas sugestões. Acho que poderíamos começar pela IA em investimentos. Escuta, desculpa interromper a conversa de vocês dois, mas a gente está sobrando aqui. Será que vai ter espaço para jornalistas e apresentadores em breve? É, talvez melhor a gente sair daqui. Tranquilo, Greg. Desculpa, Greg. Muito bacana, né? E certamente à medida que as pessoas forem experimentando com essa tecnologia, vão achar cada vez mais utilidades. E bom, se você for experimentar com o sistema de voz, aqui vão algumas dicas. A primeira, se possível, use fones de ouvido. Como a IA precisa entender perfeitamente o que você fala e precisa saber quando você está interrompendo, isolar a voz ajuda bastante. A OpenIA, inclusive, aconselha a ligar o cancelamento de ruído se o seu fone tiver um. Segunda dica, você precisa ser bem explícito quando quiser que o chat seja crítico. A tendência da IA é agradar o usuário, concordar com o que a gente fala, até te elogiar quando não deveria. Então, nos cenários que você precisa de dicas para melhorar uma apresentação ou críticas a uma ideia do trabalho, fale para ela. A terceira é que dá para você ajustar como ela fala. No app do ChatGPT, você pode clicar lá do lado do seu nome em Personalização, Personalizar ChatGPT, e você pode dar uma instrução específica, tipo, no modo de voz, diga apenas, uhum, quando precisar confirmar que você ouviu algo. Porque a IA pode ser bem tagarela e, às vezes, é bom dar uma controlada. A última dica é evitar ser mal educado. Não só é deselegante, né, com a máquina, mas ela pode se recusar a falar e encerrar o chat se você xingar, falar de forma grosseira ou mesmo entrar em algum assunto proibido. Pois é, não tem indecência pra ela aqui. A gente não tá em her ainda. E esse é só o começo. A OpenAI já mostrou que a IA pode não só conversar, mas também ver o que você está vendo. E isso traz uma gama de aplicações incríveis. A gente tá de olho também no que Google e Microsoft estão fazendo com os lançamentos recentes de voz do Gemini e o Copilot Pro. Em breve, a gente volta aqui e fala deles. Ou melhor, conversa com eles. Ou elas. E é isso por hoje, galera. Bom papo pra vocês e até o próximo IA Modo de Usar. E aí E aí E aí E aí Obrigado.